Olá, amigos, estamos aqui no mês hebraico de Elul, nos preparando para o sétimo mês, esse é o sexto, estamos nos preparando para o sétimo, será um tempo de consagração, e eu gostaria de ler um versículo de Isaías 35, um livro de esperança, o único, último versículo. É muito poético o hebraico, diz assim, os remidos do Senhor voltarão, os remidos de Jehová voltarão e entrarão em Sião com o júbilo, alegria eterna coroará suas cabeças, e gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é uma promessa de esperança para nós durante esse tempo em que ao redor do mundo há grandes aflições, mas queremos ser encorajados pela esperança que nós vemos nos profetas hebraicos e em toda a escritura, e Deus tem um plano muito bom para nós. Tenho falado sobre essa palavra Sião, em hebraico Tzion, e significa Jerusalém, mas também meio que significa o plano eterno de Deus para Jerusalém, uma mistura da Jerusalém celestial e terrena juntas, é a Jerusalém do destino e da esperança, de uma promessa positiva para o reino de Deus. E de fato a palavra Tzion significa em hebraico um luminar, um indicador, um sinalizador, ela foi estabilizada como um sinalizador de que seu plano avança e continua, e o que estamos vendo na terrena é o que significa que a Jerusalém celestial está chegando. Quando assistimos os noticiários de hoje, nos preparamos para os nossos corações, para o Senhor, preparamos aquela estrada, aquele caminho dentro dos nossos corações, em gozo, em alegria, eternamente para nós. Eu oro por todos que estão aqui, ao andarmos juntos no Espírito, para o plano perfeito de Deus para nós e para Sião, em nome de Yeshua.